Olá meus irmãs, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Mais um dia e mais uma vez. Estamos aqui já iniciando para você mais uma novena. A novena de 2021 começa neste primeiro mês de janeiro. Para mais informações, por favor, se inscreva no nosso canal, porque através do nosso canal, você escrevendo nele, você vai ficar por dentro de todas as novenas e tudo que vem por aí. Além disso, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Por favor, se inscreva no nosso canal, vamos bater a meta de 560 inscritos. Além disso, deixe seu like para o vídeo e deixar para esse vídeo ficar em vidência no YouTube. e deixar em vidência esse vídeo e imagina ser evangelizado e tocado pela essa grande novena de Dom Bosco. Tudo isso, meus irmãs, minhas irmãs, compartilhe com seus irmãos e mães, primos, primas e outras pessoas que você conhece. Meus irmãs, minhas irmãs, Deus te abençoe. Vamos rezar junto e peça por mim e olhe por mim. Vamos rezar? Sinal da cruz. Pelo sinal da santa cruz, limão de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração A começar. Primeiro, Reucaristia. Primeiro dia da novena, a Dom Bosco. Dom Bosco é o amor profundo pela Eucaristia. Oração a Dom Bosco. São João Bosco, pai e mestre da juventude, dócil aos dons do Espírito e aberto às realidades. Do teu tempo, foste para os jovens, sobretudo, humildes e pobres, um sinal do amor e da predileição de Deus. Se nós seguir o caminho da amizade com o Senhor Jesus, para podemos perceber nele e no seu evangelho o sentido da nossa vida. E a fonte da verdadeira felicidade. Ajuda-nos a corresponder com generosidade a vocação que recebemos de Deus, para sermos uma vida cotidiana, construídores da comunhão e em comunhão com uma igreja inteira. Colaboramos com o entusiasmo na edificação da civilização do amor. Obten-nos a graça da perseverança na vivência da vida cristã. Em grau elevado, segundo a e ao espírito da bem-aventurança e fazer com que guiados por Maria Auxiliadora, possamos encontrar-nos um dia contigo, na grande família do céu. Amém. Meditação. Sobre a Eucaristia, Dom Bosco afirma A conversão e a comunhão frequente, a missa cotidiana, são as colunas que devemos sustentar um edifício educativo, da qual se queria eliminar a ameaça e a vara. Cristão, se você quer fazer a ação mais eficaz para fazer a tentações, para vencer as tentações, é a mais segura para fazer. Você perseverar no bem comum sempre que puder. A comunhão é o alimento que dá vida, alimento que dá força. Rezemos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o teu venido. E não deixei cair em tentação, mas vai no mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendice as vossas e traz mulher espiritual, fruto vosso, ventre e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração do dia. Ó Dom Bosco Santo, pelo amor profundo que tiveste a Jesus sacramentado e pelo zelo com que propagaste sua devoção, sobretudo com a assistência à Santa Missa, com a comunhão frequente e com a visita constantiana, alcançai-nos a graça de crescer cada vez mais no amor e na prática de tão santas devoções e conduzir nossa vida, fortalecendo-os e confortados pelo alimento da divina Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, desculpa, era com um encerro aí, né? É a primeira vez que estou rezando para essa novena, Lidão Bosco. Em breve vai estar estreando esse grande novena. E Deus abençoe, de quase um mini. Fique com Deus e Deus abençoe. Tchau. Reze por mim, no Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Tchau.